Fala, galera! Aqui quem fala é a cantora Carolina. Eu tô aqui também, ligadinha no Coffee Break Show, com ele, Neto Brasil. É isso aí! Eu agora aqui, mostrando o meu novo trabalho, a música mafiosa, com o Avon, Snapchat e Sebon. Eu mando um abraço para todos os brasileiros que estão aqui ouvindo o Coffee Break Show com o Neto Brasil, aqui no Reino Unido. O nome da rádio é Mais Brasil. É tipo assim, ó. Eu tô bem, tu também tá bem, todo mundo aqui tá bem, xavec, momeca, tá tudo bem. É, é mafiosa, é mafiosa, é mafiosa, salto novo e bolsa nova. É, é mafiosa, é, é mafiosa, sim. Com a mafiosa, não brinca com seu homem. E se mexer com meu marido, vai levar peixeira. Ele tá aqui comigo, aqui no RDV. Não vem brincar comigo, porque eu sou uma brasileira. Eita! É, mais Brasil a rádio. Atualmente, estou aqui na França, mas em breve estarei aí, fazendo uma turnê. Quero ver todo mundo presente. Eu mando um beijo pra vocês e fique ligadinho na Rádio Mais Brasil. Tchau!